Fala galerinha, bom dia pra vocês, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, ô louco, mal comecei o vídeo, tem gente me ligando? Desliga, é São Paulo? Ah, vamos aproveitar, é cobrança, galerinha, eles ficam oferecendo plano de celular. Pessoal, vamos lá, vamos pro vídeo, galerinha, primeiro lugar que eu quero falar pra vocês, pessoal, vocês acham, às vezes, assim, pô, a vida de todo empreendedor é boa, ganha dinheiro, os caras tá bem de vida, os caras tem carro, os caras não sei o que, galera, mas não é bem assim que funciona não, tá, pessoal? Mano, eu mesmo, nossa, cara, já tive muita dificuldade, principalmente na época da pandemia, que a gente não sabia o que fazer, cara, a gente tava, as lojas funcionaram, rodando, e não podia trabalhar, no fim, só essa loja tava atendendo, putz, cara, a gente passou um sufoco danado, cara, realmente, a gente passou um aperto, assim, grande pra caramba, porque eu não tinha o que fazer, e ainda nessa época, ainda quando a gente tava com esse problema, a gente foi fazer entrega de carro, e a hora que eu fui fazer entrega, me roubaram, cara, me roubaram 15 mil reais em mercadoria, foi dois celulares, dois mil em dinheiro, pô, mano, foi muita coisa, cara, basicamente, assim, a gente perdeu uns 16, 17 mil reais, mais ou menos, galerinha, então, assim, nem tudo é sempre um mar de rosas, tá, galera? Nem tudo é as maravilhas do universo, nem tudo é assim, galera, nem tudo é perfeito, como as pessoas acham. Às vezes a pessoa tá vendo, assim, ou a gente tá com, tipo, carro, essas coisas, loja, lotada de gente, só que às vezes você não sabe o que tem por trás dessa pessoa, o que tem por trás desse cara. Hoje, graças a Deus, a gente já melhorou muito, passou a pandemia, a gente se acostumou, até se vê a outra, a gente se vira de boa, isso é de menos, entendeu? Mas quando começou realmente esse negócio da pandemia, essas coisas, galera, foi um sufoco danado, cara, foi um trabalho danado que a gente teve que correr atrás, tipo, uma loja para os 76, você entendeu? Então, assim, tava muito complicado, tava muito difícil, mas isso melhora, depois de um tempo isso daí começa a melhorar, isso daí começa a se resolver, e as coisas começam a voltar ao normal, mas assim, galerinha, todo empreendedor tem aquela fase difícil, todo empreendedor tem aquela fase que vai passar um sufoco, nossa, vou entrar pra dentro, galera, que tá muito calor aqui fora. Tá quente demais aqui fora? Você é louco. Então, galerinha, todo empreendedor tem aquela fase que é um pouco mais difícil, vai passar um sufoco, às vezes você vai ter que deixar de comprar alguma coisa para investir na sua loja, vai ter que deixar de fazer alguma coisa para investir na sua loja, para lá na frente você ter retorno, você entendeu? Até mesmo na época que a gente começou... Deixa eu ver aqui, acho que vai ficar legal para fazer o vidinho. Até mesmo na época que a gente começou os nossos... a loja em si na garagem, galera, foi muito complicado, mano, porque você pegava, você tinha que pegar todo o dinheiro para reinvestir na loja, porque não era nem loja, era um bagulho de garagem, então, assim, não era alguma coisa certa, específica, que talvez fosse dar dinheiro, ou talvez não fosse dar dinheiro, sei lá, no caso, a gente estava testando, a gente estava vendo o que ia ou não ia dar certo. Então, a gente teve que ficar muitos dias aí, às vezes, sem sair, sem ter que comer alguma coisinha que a gente estava com vontade, para investir na loja, né? Assim, infelizmente não, felizmente a vida do empreendedor era assim, não é fácil realmente, galera, não é um bagulho muito fácil, assim, vou ser sincero para vocês, e muita gente, muita gente não tem realmente dinheiro para fazer isso daí. Hoje mesmo me mandaram mensagem lá, falando, ó, eu tenho um ponto, mas não tenho mercadoria, eu alugo o ponto? Não, não aluga, cara, você vai gastar dinheiro à toa, você entendeu? Então, galerinha, assim, a vida do empreendedor é fácil, não é, cara, ela é difícil, mas é boa, porque, às vezes, hoje mesmo, hoje eu perdi um pouco mais tarde, mesmo assim, o empreendedor já estava aqui destruindo nas vendinhas, já saiu vendinha aqui também, ó, três bermudas, ontem eu, só que assim, hoje eu acordei mais tarde, pô, você é preguiçoso, Raul, você está aí, não foi trabalhar cedo, só que ontem eu fiquei trabalhando até meia-noite, até uma hora da manhã, vendo as coisas para fazer, vendo as coisas que dá certo, essas coisas, entendeu? Então, galerinha, vida do empreendedor é fácil? Não é, mas é boa. Não é fácil, mas é boa. Tem conta, tem... A hora que você começar a ter sua loja, você vai ter contos para pagar, você vai ter imposto para pagar, imposto hoje em dia, é... Pera aí, galera. É... É que hoje em dia, o... E aí, galerinha, aguenta aí, vai. É que hoje em dia, a vida de empreendedor é mais complicadinha, isso é fato, entendeu, galera? Então, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, é principalmente com imposto. Estão mandando mensagem, galera? Estava lendo que é uma mensagem importante. É com imposto, pessoal. A parte de imposto, você tem que tomar um pouco de cuidado, galera. Essa parte de imposto, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, imposto hoje é cobrado alto, cara. É cobrado 4% sobre o menor, né? O menor imposto hoje, é cobrado 4% sobre o total de sua venda. Ah, mas 4% só é pouco, Raul. Pô, não é pouco, cara. É bastante, mano. 4%, se você botar na ponta do lapicinho, é 4%. Vamos dizer que você vende 100 mil reais. Você vai pagar 4 mil reais de imposto. Isso foi o menor imposto que você tiver, né? Tem uns que são muito maiores. Você vai pagar 4 mil reais. 4 mil reais. De... Só que daí, vamos dizer que 50 mil, vamos dizer que 100 mil, vamos dizer que 30 mil foi lucro. 30 mil foi lucro. Daí você tem que pagar... Daí você já desconta menos 4. Fica 26. Daí você tem que pagar funcionário, água, luz, é... Todas aquelas despesas. Então, galerinha, assim, vai pesar. Bastante. É claro que isso você tem que pôr sempre na ponta do lápis do seu negócio. Você não pode, tipo, querer vender a preço de... de custo, mas todas as peças pra ganhar, assim, merreca. Infelizmente, não tem como. Hoje o Brasil, ele, assim, se não fosse tanto imposto, se você tem que pagar o imposto, tanta conta que você tem que pagar, pô, galera. Ó, vou dar um exemplo pra vocês, ó. Maquininha de site pra você comprar é 2 mil reais. Um sistema pra você ter, 300 reais por mês. Mais uma internet, 100 reais por mês. Depois tem que ter computador. Fato. Mais um imposto, 4%. Mais um escritório de contabilidade, em torno de 500 reais. 500, 600, 700 reais. Então, mano, só nesse daí, cara, já foi quase 2, 3, 4 mil reais só com isso daí. Mais uns 4 mil de imposto, já foi uns 8 mil. Só disso. Não estamos contando nem aluguel, água, luz, funcionário. Então é muita coisa que você tem que pagar na ponta do lápis, entendeu, galerinha? Então, assim, ser empreendedor é fácil? Não é. É difícil, mas é muito bom. É pra ganhar muito dinheiro, realmente. Mas não é fácil. Beleza? Galerinha, hoje eu vou cortando o vídeo por aqui porque tem coisa pra resolver que tem gente mandando mensagem. Se quiser, cliente. Tem um negocinho importante pra resolver por aí. Então, vamos que vamos. Segue a gente lá no Instagram. Bora com tudo. Tem muito conteúdo interessante pra você lá também. Fechou?